Bom galera, vamos falar da grande polêmica dessas últimas 24 horas que aconteceu no All Elite Dynamite Eu nem vou falar dos resultados aqui praticamente, vou falar logo lá da treta do CM Punk, mais uma Teve combate do Edge defendendo o título com sucesso, teve uma japinha chegando lá e já lascando o beijão na Maria May Mais uma que beija a Maria May, todas chegam e já querem beijar ela Toda semana tem beijocas, se continuar assim aí a audiência sobe com certeza E aí tivemos aí então o segmento que haviam prometido fazer Os Young Bucks que estão em rivalidade com o FTR, o The Revival, colegas ali então do CM Punk Eles tinham prometido que iriam mostrar as gravações da confusão causada por CM Punk no All In do ano passado Aquela que ele brigou com o Jake Perry, o Jungle Boy Porque teve a do outro ano no All Out e essa foi com os próprios Young Bucks, com o Kenny Omega, com o Christopher Dennis Viram uma porradaria lá, essa eu queria ver a gravação Mas eles misturaram meio que uma K-Fab com vida real Porque eles quiseram meio que colocar o FTR para representar o Punk e ficarem lá falando o que geralmente o público está dizendo Tipo, para que vai mostrar isso? Para que conversar sobre isso? Já faz um ano disso E os Young Bucks falaram, não, a última vez que a gente se encarou foi nesse dia Então a gente vai mostrar as coisas que aconteceram Ou seja, eles fizeram meio que o papel dos chatões Eles queriam realmente pegar hate no que eles iam fazer E o FTR seria meio que os caras que iam falar o que a galera está falando, sabe? Mano, que desnecessário, para que falar disso de novo? Que coisa chata, né? E aí, meus amigos, foi mostrado ali então o vídeo, né? Lá do backstage, no all-in do ano passado Esse vídeo já está em todas as redes sociais Então se você quer ver ele completo, é só você entrar em qualquer página de Weston Que já vai estar postado provavelmente Isso você já não viu, né? Eu vou postar esse vídeo até tarde para dar tempo de todo mundo já estar inteirado nesse assunto, né? E eu não tenho que ficar contestabilizando muito Basicamente, o vídeo ele mostra mais ou menos o que o Punk já havia confessado na semana passada É como se o Punk até soubesse, né? Que esse vídeo ia ser colocado Porque ele tinha dito, eu até falei, mano, ele confessou Ele realmente foi para cima do Jack Perry ali Ele havia conversado com o Tony Khan, para o Tony Khan resolver O Tony Khan não resolve e ele vai lá encarar o Jack Perry Os dois começam a discutir Não tem áudio, mas segundo o Punk, o Jack Perry estava ali batendo boca com ele Falando se ele estava incomodado, era só fazer alguma coisa O Punk fez, né? Aí mostra o Punk, então, dando ali, então, uma gravata para cima do Jack Perry E aí aparece a galera do deixa disso, separa os dois e aí não tem mais nada, né? O Punk, ele tenta ir para cima do Tony Khan, que está ali atrás dos monitores, lá no direito, né? E aí os caras acabam segurando ele e escoltando ele para fora E depois ele vai lá e faz seu combate com o Samoa Joe, né? Isso aí foi antes da luta dele com o Samoa Joe Então, assim, foi mostrado o vídeo, né? Aí é isso, não trouxe nenhuma novidade O Punk, ele não se fez de vítima nessa treta A única coisa aí é que o Tony Khan tinha falado Que ele sentiu sua vida ameaçada, né? Exagerou um pouquinho, né? Porque segundo esse vídeo, a não ser que tenha sido nenhuma outra ocasião Mas nesse vídeo, o Punk tenta ir para cima dele ali Mas não tentar agredi-lo, aparentemente, né? Era só para dar meio que um apavoro Claro que a gente está falando do Tony Khan aí Que é o João Dória do Pro Wrestling Então, só esse grito que o Punk deu nele Provavelmente, de fato, ele pode ter sentido o coração dele acelerar E sentiu que ia morrer, né? Se for nesse sentido... Quer dizer, não estou julgando, tá? Tem realmente pessoas, assim, homens que se assustam, sabe? No meio de uma treta eles tremem ali E podem sim achar que estão a morrer Porque bate ansiedade E não precisa nem rolar agressão Ficam em choque Pode ser o caso do Tony Khan Então, talvez para a gente seja um exagero Porque nossa reação não seria dessa De falar que, meu Deus, vou morrer porque o cara gritou comigo Mas talvez para ele, realmente, ele possa estar achando que Ele ia morrer ali por um ataque cardíaco, né? Não sei Mas o ponto é, gente Qual que é a necessidade de postar esse vídeo no seu show? Cara, eu estou tentando pensar Em alguma coisa positiva Eu até acho que tem uma Mas, assim, cara Na semana da Wrestlemania A WWE fez um evento aí que bateu recordes de público Tanto na arena como nas audiências No SmackDown No Noite 1 No Noite 2 No Raw O próprio NXT se deu bem Lotou a arena lá do Stand Deliver Então, assim Um sucesso gigantesco Astronômico É, assim Eu não espero que a All Elite Dynamite Vai dar uma resposta ao Wrestlemania Sabe? Tipo assim Não dá, né? Você vai fazer Ah, não Vamos responder ao Wrestlemania Fazendo um negócio muito louco essa semana Não, não precisa disso Só que você também não pode se prestar ao ridículo Eu acho que esse vídeo Ele deveria ter sido postado Quando o CM Punk foi demitido Tipo assim O CM Punk foi demitido Pra ninguém ficar sem entender Por que ele foi demitido Poderia postar esse vídeo E falar Por causa dessa atitude aqui Foi o O fim da picada Não dava mais pra tolerar ele Por isso ele foi demitido Você postar isso Muitos meses depois Aí depois o CM Punk Dar uma declaração Sobre a WWE Na semana passada Fica parecendo o que? Que a WWE Sentiu As críticas que o Punk fez E queria dar uma resposta Aí a resposta deles Foi postar esse vídeo Sabe? Por outro lado Essa é a política Que a Elite tem E que eu sempre critiquei Os caras Eles Sobrevivem De ficar cutucando Tudo o que acontece Na WWE Então Você volta lá em 2019 O Brock Lesnar Ele ganhou o Money in the Bank Tava lá Chris Jericho Tava lá Tony Khan Ironizando O Brock Lesnar Ter ganhado o Money in the Bank O que que isso tem a ver Com a Elite? Por que que eles se preocupam Com isso? Mas eles tinham que cutucar Pra querer dizer Seja lá Estão fazendo cagada lá Vem assistir nós aqui Sabe? Eu não gosto Desse tipo de política Desse tipo de concorrência Eu acho que Ficar cutucando um ou outro Toda hora É uma coisa que a Elite Sempre fez E sempre me irritou Esse ano aí De novo Foi ter O Mahal Contra o Seth Rollins Estava lá o Tony Khan Querendo palpitar E comparar com O Hulk Aí dá o Elite Sabe? Pra que? Pra que? Tá ligado? E agora de novo Eles tentam engajar Em cima Da WWE Claro O Punk falou primeiro deles Poderiam dar uma resposta? Poderiam No máximo Se eles queriam postar O vídeo agora Que postassem no Twitter Ali como resposta Sabe? Numa rede social Mas usar um show Semanal Pra isso Aí vem minha teoria Do que eu acho Que eles querem fazer Que se for isso Funcionou Que é viralizar De fato Pela primeira vez No mês Mesmo eles trazendo As Mercedes O Okada Will Osprey Não alavancou A audiência Continuou a mesma De sempre Na mesma faixa Na mesma média E aí O que eles Podem ter pensado? Bom Vamos aproveitar A semana da WrestleMania E essas coisas Que o Punk falou E vamos Capitalizar em cima Então Os próprios Young Bucks Você vê que eles Fizeram um papel Pra serem odiados Ali na rivalidade E elevar o FTR Então pô Vamos Fazer a gente Realizar E pronto Agora tá todo mundo Falando dessa situação Que é o rolê Na O Elite Tão falando de uma forma Ridícula Tão debochando Tá tendo dislike Nos vídeos da O Elite A galera tá falando Que a O Elite Tá acabando Tá Só que eles nunca tiveram Tanto engajamento No mês como agora E olha que eles fizeram Muitas coisas legais Fizeram aquele show Muito bom lá Com o Edge Contra o Christian Fizeram o cara chegar Fizeram a Mercedes chegar Nenhum desses Deu tanto engajamento Do que falar aí Dessa treta com o Sean Punk Aí Da O Elite Então É É aquilo Se foi essa Estratégia Funcionou Eu não gosto dela Eu acho Muito pobre Se ter que ficar Falando de tretinha De um cara Que tá numa outra companhia Pra poder ganhar engajamento Mas Não sei É a cara dos Young Bucks Que adoram Fazer esse tipo de coisa aí É Mandar uma dessa E aí meus amigos Teve outra declaração também Nesse Dynamite Que foi do Will Osprey Dessa vez Essa daqui Eu acho uma exceção Das vezes que a O Elite Faz referência A WWE Por que O Triple H Foi quem falou do Will Osprey Primeiro Ele tava quieto No lugar dele E aí na semana passada O Triple H Pelo fato do Will Osprey Ter escolhido a O Elite De uma WWE Falou ali que É Ele não quer Esse tipo de gente Na WWE mesmo Porque Se nessa idade Eles querem trabalhar Por menos tempo Então Não é o tipo De profissional Que ele gostaria Ter na sua companhia Dando a entender Que ele teria escolhido A O Elite Porque ele quer trabalhar menos Quer ter um calendário Mais flexível O que não é verdade Porque o Will Osprey Desde que chegou na O Elite Ele tá lutando Praticamente de duas em duas semanas Lutando em Colise Lutando em Dynamite Ele mesmo deu essa declaração Respondendo que Ele viaja pro Japão Viaja pro Reino Unido Não tem quem trabalhe Mais do que ele Sabe É de 8 em 8 horas Em alguma luta E é verdade isso E outra Na WWE Ano passado O Triple H Elogiou o Roman Reigns Dizendo que o Roman Reigns Conseguiu um calendário Flexível E que se ele estivesse No papel do Roman Reigns Ele provavelmente teria Querido a mesma coisa Então ele não julga O campeão hoje Dos Estados Unidos Da WWE Do Triple H É um semi-part-timer Que é o Logan Paul Que também tem Clarendário flexível Que luta E disputa seu título Uma vez por mês Quando tá ativo Né Então assim Ele só falou Porque o Will Osprey Escolheu a Elite Senão ele não falaria Uma coisa dessa E aí o Osprey Respondeu justamente isso Que ele vive Trabalhando constantemente Que normalmente Não responderia Esse tipo de coisa Mas vindo de quem vem Ele tem que responder E aí ele vai Dar uma cutucada Porque foi um tipo De cara que Hoje só tem o papel Que tem Porque ficou a carreira Toda grudado Na fria do chefe Dando a entender Que ele chegou Na Stephanie McMahon E por isso Conseguiu o cargo Que conseguiu o cargo Que tem nos dias de hoje O que sempre Todo mundo falou Que é verdade O próprio Sinha Punk Foi quem mandou Uma dessa Anos atrás Então agora Também não vamos Desconstruir a carreira Do Triple H E fingir também Que ele é um santo Todo mundo A vida inteira Toda vez que eu falava Que era fã do Triple H De ficar homem julgando Falando que Não Que ele pegou a Stephanie Ele foi o grande culpado Pela depressão da China Ele é interesseiro E de repente Agora vamos esquecer Tudo isso Não É o que o Osprey Falou aí Foi uma bela De uma cutucada E no caso dele Falou dele primeiro Agora O negócio do Sinha Punk Realmente assim Se eles não queriam Ter essa reação Que estão tendo Se não foi Intencional isso Porque pode ser Que seja Foi um tiro no pé É bem amador Bem tosco Bem óbvio Será que ninguém Viu aquilo E falou Cara vai dar ruim Vai dar Vocês tem certeza Está há uma semana Divulgando isso E a galera Já nos comentários Falando Não precisa Isso é meio desnecessário Isso é tosco Vocês realmente Foram e fizeram Mesmo assim É por isso que eu falo Eu tento Eu tento não acreditar Que os caras São tão burros assim Embora o Tony Khan Realmente seja um cara Complicado De se entender E a cabeça Mas Bom Veremos